Bom dia, bom dia aí pessoal Pra quem não conhece Ou pra quem conhece Isso aqui é o Porto Serradão, tá pessoal? E... E quem acompanha meus vídeos, a última vez que eu dormi aqui Foi depois da greve dos caminhoneiros, né? Eu dei aquela viagem ruim pra caramba lá Que me meti lá pra dentro, lá Da garganta Então é o seguinte, só que mudou as coisas aqui, sabe? A Rede São Roque comprou Né? Comprou aqui E fez umas melhorias aqui, né? Você vê o banho, você já não paga mais O banho tá... Tá de graça aí, tal Deu uma melhoradinha aí A única coisa assim, a reclamação que eu tenho a fazer É o restaurante, né? Melhorar mais um pouquinho a comida, né? Mas a comida é baratinha, né? Um preço até razoável Dá pra você pagar Mas aí Aqui em matéria aqui de posto aí das bombas aí Ficou beleza aí, né? Você pode ver que tem água à vontade aí Pra você jogar no para-brisa Né? Você negocia aí o preço Então tá aí a Rede São Roque aí, né? Então estamos aqui no... Hoje vai começar mais um dia aí Mais uma jornada E mostrando aí pra vocês aí É uns 30 metros aí da Contracil aqui, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.